Atenção pessoal! Super promoção do Método Beway somente para este final de semana, em homenagem à independência do Brasil. São R$ 200,00 de desconto no curso completo do Método Beway. Se você já perdeu alguma oportunidade por não ter inglês fluente ou dependeu de alguém, agora é a sua hora de virar o jogo. São R$ 200,00 de desconto, o link está na descrição e aproveite R$ 200,00 de desconto no curso completo do Método Beway e aprenda definitivamente a falar inglês. Grande momento! Date baiô! Linha de Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Olha só, essa é uma das questões mais difíceis que eu vou trazer aqui no canal, dentro do universo de animes. Qual é melhor? Naruto ou Boruto? Essa eu vou deixar para o André responder, mas ainda calma, não responda. Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esta expectativa que o criador de Boruto tem, Sobre Naruto, eu acho interessante quando você aposta na sua obra. Agora, quando a sua obra, ela é uma derivada de uma grande obra de sucesso, eu não gosto que você tente comparar ou inferiorizar a obra de sucesso para alavancar a sua. Eu já vi muito disso aqui no canal, e vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. É muito simples, né? Naruto existiria sem Boruto. Boruto não existiria sem Naruto. Eu já falei aqui no canal, e muita gente não gosta, mas não tem problema, é assim mesmo. Boruto é ruim, Boruto é podre. Boruto, ele não tem 20% da adesão do que tem Naruto. Boruto. Muitas pessoas que assistiram Naruto ali, de quarta a quarta-feira, né? Ali tá... Não, quarta não, quinta. Quinta-feira é dia do macarrão. Quinta-feira, macarrão com salsinha. Ou às vezes com frango também, que era bom. Ou com carne moída, que também era bom. Macarrão é bom, tudo que é jeito. As pessoas que toda quinta-feira estavam religiosamente ali para assistir o Naruto... E quando vinha o filler? Aí era podre, né, cara? Dava uma... E teve, hein? Teve bastante filler. Tu na expectativa ali do encontro do Naruto com o Sasuke, vem o filler do Konohomaru lá em Konoha. Podre. Mas assim, as pessoas que viram o Naruto, muitas que eu conheço não estão assistindo Boruto. Assim, no máximo dá uma folheada ali no mangá do Boruto, mas excluiu, não assiste mais. E Naruto, ele foi um grande fenômeno. Foi um grande fenômeno. Pra mim, foi o primeiro fenômeno de anime da internet. Foi um grande fenômeno. Era incrível. E acho que a gente começou a assistir Naruto logo quando no episódio 60, quando o Sasuke vai pro Orochimaru e aí eles tentam fazer o resgate. E aí o Rock Lee volta e tal. Acho que eu peguei... A gente pegou nessa parte o Naruto. Então assim, não tem como você comparar o Naruto com o Boruto. O Boruto é muito ruim. O Boruto é um produto da sua época. Medíocre, tracinho, podre. Você depende. Todas as atenções são voltadas ao Boruto. Quando? Quando o Naruto e o Sasuke são os grandes atores do episódio. É isso aí. Kyuubi, etc. Então não dá pra você comparar. Modo Baryon. É, não dá pra você comparar. Acho que a última vez que o Naruto foi trending topic foi no modo Baryon. É. E é o Naruto, né? No modo Baryon. Porque é muito difícil você tentar substituir todo o universo do Naruto por outro. Ah, mas é a mesma vila, mas é outro universo. Você tem outra época, você tem a tecnologia, você tem muita coisa diferente. E algumas coisas eram um charme de Naruto. Então eu acho que assim, não existe isso. Eu acho que ninguém acha isso. Mesmo quem goste muito de Boruto, não tem como falar que Boruto é melhor do que Naruto. Não tem a menor condição. Mas vamos ver o que o rapaz disse sobre isso aqui. É, e assim, André, lembra quando a gente tava lá assistindo o Naruto? Ali no quarto, computador, TV de tubo. É isso aí. Não, monitor de tubo. Monitor de tubo. Monitor de tubo, fonezinho, comendo macarrão em cima do teclado. É isso aí. Tem outra coisa, galera. Eu acho muito feio, tá? Muito feio. Quando você... Porque isso aconteceu já em outras obras que a gente traz aqui. Mas Boruto ainda reduz o Naruto e o Sasuke pra encaixar a narrativa do Boruto. Por isso que fica ruim também. A gente até tentou no começo do canal, logo no começo do canal, trazer a resenha de Boruto. Mas assim, foi unânime. A decisão do canal foi unânime. Em não continuar. Porque tava muito difícil. Muito difícil. E realmente, os melhores momentos de Boruto eram quando tava o Naruto ali. Agora o Sasuke perdeu o Hinegan com uma kunai. Difícil, né, galera? Porra, a gente que acompanhou toda a trajetória do Sasuke em busca desses olhos aí. O cara veio com uma kunai? Não, né? Então isso é uma das coisas pra mim que eu classifico com até falta de respeito. Com o material original. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essas declarações aqui que são muito importantes. Porque são declarações sonhadoras, né? Sonhadoras. Eu conheço muitos sonhadores. Sonham as coisas. Eu também sou um sonhador. Mas não rebaixe a obra original. Faz o seguinte. Antes de continuar, se inscreve aqui no canal. Dê seu like. Ative seu sininho. E dê um pulo na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Se você está precisando de dinheiro, seu dinheiro acabou. Ou o seu patrão não vai te dar aumento. Estamos no começo do mês. E você já tá no cheque especial. Seu patrão não vai te dar aumento. Você tá longe de uma promoção. Você já gastou seu décimo terceiro por conta. E tá usando os 30% do consignado. Já tá descontando. Você precisa fazer uma renda extra. Mas não sabe como? Tom Dimas. Patrocinador e parceiro aqui do canal. Desenvolveu inúmeras ferramentas que podem ajudar você a ganhar dinheiro na internet. Imagina. Você sai de casa pra trabalhar. Horário comercial. Das 8h às 6h. Voltou. Senta no computador. E faz umas 3 horinhas de renda extra. O Tom Dimas é um cara que vai te ajudar. No primeiro comentário fixado. Ou no link na descrição. Você tem o WhatsApp direto do Tom Dimas. Chama ele. Troca uma ideia com ele. Apresenta seu plano pra ele. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ó. Um dos animes de maior sucesso da história. Naruto mora no coração de muitos fãs. A franquia já se encerrou há muito tempo. E mesmo assim continua a ser um enorme sucesso. Contudo, embora a franquia Naruto tenha chegado ao fim, os principais personagens da obra, como Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru e outros, continuem em Boruto. Com um reconhecimento e um sucesso bem inferior a Naruto, Boruto conta a história do filho grande do herói. Que, ao contrário de seu pai, tem tudo e é tratado como um prodígio. Mas, embora tenha uma certa relevância com o público infantil japonês, Boruto ainda não conta com a admiração do público geral. Sabe por quê? Não tem a mesma admiração? Porque você usou o Naruto e o Sasuke. Que escada. Exatamente. Se você construísse assim ó, Boruto vai pra um outro hemisfério. Ele vai lá pro trópico de Capricórnio. O Naruto tá a quilômetros de distância e ele vai viver a sua jornada individual, sozinho. Sem usar Naruto, sem usar Sasuke, sem usar Sakura. Eu tenho certeza que a aderência seria maior. Mas não. Em vários episódios do Boruto, você tem o Naruto e você tem muito do rebaixamento. Outra coisa. A relação do Kawaki com o Boruto, ela é um copia e cola de Sasuke e Naruto. Mas é bem mais forçado. Não, mais forçado, mais genérico. Muito mais. Entendeu? Mas é um copia e cola, porque é relação de opostos. Assim como Naruto e Sasuke. Então, você tem muita coisa genérica em Boruto. Fora a nerfada que você tem. Tanto no Naruto quanto no Sasuke. Porque o Boruto, ele é preguiçoso. O roteiro do Boruto, ele é preguiçoso. Eu acho que foi muito ruchado. Eu sempre falo isso nos vídeos de Boruto e Naruto. Mas como uma audiência rotativa, foi muito rápido. Acabou o anime Naruto e logo depois eles fizeram um filme e já embarcaram no Boruto. Não deram o tempo do luto. Precisava de um tempo. Precisava de um tempo. Foram muito apressados, muito ruchados. Claro, tentaram manter o sucesso de Naruto. Isso aqui não pode acabar. Por isso que, isso é normal dos negócios. Por isso que eu digo que o Demon Slayer, ele não vai acabar. Já devem estar um monte de gente apressando. Falando assim, não, precisa ter mais coisa. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o Naruto. Falando assim, meu, não pode acabar. Esse sucesso, a gente não pode acabar. Então, já cria outro negócio aí e vamos embora. Já vai direto. Então, não teve tempo pra maturar ainda o final. Não teve tempo de maturar ali o final de Naruto. E você colocar ele como Hokage, fazer algumas histórias dele como Hokage, seria incrível. Se bem que os dois, né? Só precisava ir ele, né? Não precisava ir mais ninguém. Só o Naruto e o Sasuke juntos termina com todas as vilas, né? Mas ele é legal, você tratar isso de alguma forma, um molde, um discurso dos dois pra todas as vilas, entendeu? Eles visitando cada vila. É interessante, era importante você desenvolver mais isso. Agora, você colocou o Boruto, aí você colocou uma geração nova, que não deu tempo de você superar o Naruto, nem a sua geração. Não é só o Naruto, é o Sasuke, é a Sakura, é o Shikamaru. É todo mundo ali, não deu tempo dos personagens. Mas você quis fazer tudo ruchado, e aí você tem o resultado, o Boruto, que é um produto desesperado. Que ainda tem, que usa os dois como escada, vai nerfando eles pra o Boruto subir. É uma gangorra que você coloca os dois personagens ali. Quanto tempo? O Naruto, se eu não me engano, começou ali nos anos 2000. No início dos anos 2000. O Naruto Shippuden acaba em março de 2017, e o Boruto começa em abril. Assim não tem como, não tem como. E são outros personagens, outras histórias. Até o público maturar isso aí, esquecer o que ele acabou de ver no mês passado, que é a conclusão da saga incrível do Naruto, não dá, pô. Então, sinto muito. E eu digo, o Boruto vai ser o Dragon Ball GT do Naruto. Eu tenho total certeza do que eu tô falando. Ó, o André falou uma coisa, que se a gente for levar pro campo do relacionamento, faz muito sentido isso, tá? Porque quando acabou o Naruto, Naruto anime, tá? Começa em 2002, vai até 2017. Né? Pegando o clássico e o Shippuden. Cara, de 2002 até... São 15 anos. 15 anos acompanhando um personagem que cresce, que passa por trajetórias, que vai conquistando seus objetivos, tem perdas, tem dor, participa de guerra, evolui. Incrível isso. Uma belíssima trajetória. Eu e o André, a gente começou a assistir Naruto em 2007. Tudo bem, beleza. Olha só, 15 anos. E aí, quando termina toda essa jornada, você já embala um outro personagem. Ah, é o filho. Mas você embala um outro... Você não deixou as pessoas viverem o luto do término do Naruto. Então, assim, quando ele fala que não houve maturação e houve pressa e desespero, eu concordo plenamente. Você tinha que ter esperado. Espera os fãs viverem o luto, sabe? É claro que tem o fã não vir, já amei, que queria mesmo. Mas, sabe, dá uma arrefecida, tá? Engolida, porque também o fim de Naruto, na minha opinião, foi péssimo com a Kaguya. Ali já foi um gancho pra começar a Boruto. Porque o final tinha que ser contra o Madara só. Não tinha nada de Kaguya. Aquilo ali, pra mim, já tinha a intenção óbvia do Boruto. Aquilo ali foi preparação pro Boruto. Por isso que foi ruim. Por isso que foi ruim. Porque se tivesse uma guerra incrível só contra o Madara, não ia ter preparação pra Boruto. Então, assim, Boruto, o timing foi errado. Tudo foi muito errado em Boruto. Que também é criação do Kishimoto, mas agora tá na mão do Ikemoto, tá? Mikio Ikemoto. Mikio Ikemoto, ele foi o terceiro assistente de Masahi Kishimoto durante os 15 anos de Naruto, tá? Então, agora ele que tá tocando o Boruto. E aí ele dá uma declaração que é a seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Talvez, abre aspas, talvez, um dia Boruto supere o nível de herói de Naruto, em termos de reconhecimento dos fãs, fecha aspas. Aqui é um cara que, obviamente, tá puxando a sardinha pro lado dele, porque agora ele tá tocando Boruto. Mas não tem o mínimo senso de realidade essa declaração. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Isso é impossível. É uma declaração que ele tá tentando vender o peixe dele, até entendo isso. Mas não, não. Ninguém lembra de nada de Boruto. Nada, nada, nada. A única coisa que eles lembram de Boruto, as pessoas que assistem, é quando o Naruto e o Sasuke aparecem. Até no filme, que eles, primeiro, eles lançaram o filme, né? Até no filme, isso é bem claro. Porque quando o Naruto faz o Rasengan e dá pro Boruto, é muito, né? É muito dado pra você, do Labela, né? E o Naruto, e um dos problemas que eu tenho também, é que o Boruto é a representação do que o Naruto nunca foi. O Naruto nunca recebeu nada de bandeja. Ele sempre foi um cara que foi conquistando as coisas. É interessante um filho talentoso do Naruto que não precisa treinar? É. Mas foi feito da pior forma e Boruto é podre. E eu vou manter essa posição eternamente. Bom, senhoras e senhores, coloquem aí nos comentários. E vamos fazer um vídeo comemorando quando acabar. Quando o Boruto acabar, a gente vai colocar um bolo aqui e eu vou comemorar. Porque aí eu tenho certeza que aí vai dar um ou dois anos, alguém vai fazer... Já estão pensando, né? Em fazer uns spin-offs ali de Naruto, personagem clássico. Minato, Itachi. É por aí que tem que ir. Muito bom, galera. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho